Galera, eu acordei aqui agora no meio da noite pra ir no banheiro. Inclusive o Brenner tá dormindo. Mas olha que bizarro que eu tô vendo aqui pela janela do quarto. Tem uma pessoa ali do outro lado da praça, olha só. Vocês tão conseguindo ver? Tá usando máscara. Que coisa estranha, gente. E o rosto parece que é meio iluminado. Olha que coisa bizarra. Tô olhando pra cá fixamente, gente. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, acorda. Acorda, acorda. Tem alguém ali do outro lado da rua. Tem alguém ali estranho. Como assim, meu bem? Eu fui levantar pra ir no banheiro. Tem alguém ali. Ah, não sei. É de madrugada. Tá, mas tem alguém ali aonde? Meu bem, do outro lado da rua. Você precisa acordar, vai lá. Você tem gente do outro lado da rua, deve ser vizinho. Meu bem, não. Tava olhando pra cá, eu tô falando sério. É sério, vem. Você vai ver que eu tô falando a verdade. Olha só, tá bem ali. Tá bem aqui. Abre lá. Tá. Cadê? Tava bem aqui. Meu bem, eu juro que tava bem aqui. Aqui aonde? Tava bem ali na praça, ó. É, galera, pelo visto isso tudo não passou de uma coisa da minha... Ai. Quem mandou mensagem essa hora? Amor, amor, você não vai acreditar na mensagem que eu recebi. Como assim, mensagem, amor? Essa hora? Ninguém tá te mandando mensagem essa hora, não. Ah, é? Então olha isso. Que isso, amor? Essa aqui é a pessoa que você viu do outro lado da rua? Que tava com um capuz e uma máscara? Exatamente, essa foto acabou de chegar no meu celular de uma forma bizarra. Sério, amor, bizarra, tá? Bizarra, bizarra. Eu acho melhor, não sei quem te mandou, mas bloqueia essa pessoa. Bloqueia totalmente essa pessoa. Meu bem, você não reparou no mais importante dessa imagem? Como assim o mais importante? O mais importante é que é uma pessoa bizarra que te mandou uma mensagem no meio da madrugada. Olha o fundo da foto, olha onde essa pessoa tá. Você tem razão. Como que essa pessoa tirou foto aqui em casa? Isso aqui é a sala daqui de casa. Oi? Não sei se vocês repararam, mas a foto foi tirada como se fosse daqui. A pessoa tava aqui, onde eu tô agora, e virada pra lá. Beleza, galera, eu acendi a luz direito aqui agora. E, mano, pelo visto, não tem ninguém, tá ligado? Você tá escondido em algum lugar? Na cozinha? Oi? Na lavanderia? Tem alguém aí? Mano, sério, isso tá muito estranho, velho. Deixa eu entender. Eu acabei de acordar, então minha ficha ainda não caiu. A gente tava dormindo agora. E aí a Natália simplesmente acorda pra ir no banheiro e vê uma pessoa do outro lado da rua olhando fixamente aqui pra casa. Até então, tudo bem. Pode ser algum vizinho ou alguém que mora aqui no condomínio que tava apreciando alguma coisa. Mas aí eu fui lá embaixo, não tinha ninguém. E enquanto eu tava lá embaixo, essa pessoa simplesmente manda uma foto pra Natália. Como se fosse amigo da Natália mesmo, tá ligado? E a foto era simplesmente mostrando essa cena aqui. Ou seja, a pessoa simplesmente tava aqui dentro de casa. Você gravou isso tudo, não gravou? Eu gravei. Eu tenho que comprovar que eu vi e tava bem ali. É, eu acho que é verdade. Se tá gravado, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou dormir, entendeu? Eu vou descansar. Amanhã a gente pega essa gravação e vê se a gente consegue ver alguma coisa ou não. Porque às vezes também isso tudo pode ser, sei lá, imaginação da Natália, né? Dá pra colocar um copo de refrigerante bem grande aqui. Um copo de água que não vai entornar. Sério, gente. Não é por nada não, mas isso é genial. Eu ve... Ai, meu Deus. Ou essa luz queimou ou a energia da casa inteira acabou. Ah, justo agora que a gente vai fazer uma noite do cinema. Não acho que deveriam fazer uma noite de cinema hoje. Estou afim de me divertir um pouco. Ué, Alexa, eu não sabia que você gostava de assistir filme, não. Se você quiser, eu posso te levar lá e você assiste o filme com a gente, né? Eu tenho outras formas de me divertir. O que você tá querendo dizer com isso, Alexa? Quem disse que eu vou deixar vocês se divertirem sozinhos hoje? Ai, que isso? A gente tem que sair de casa agora. Como assim sair de casa agora? A gente não tinha combinado de fazer a noite do cinema? É, amor, mas eu acho que o Ismael voltou. Ah, não, você tá falando sério? Mas aquele dia ele não tinha conseguido entrar aqui em casa. Peraí, você viu ele lá embaixo? Não, eu não vi ele. Mas eu acho que de alguma forma ele tá controlando a casa. Que isso? Por que estão assustados? Vocês não queriam se divertir? Que tal a gente começar a se divertir juntos agora? Tá bom, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos, vai, 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 vai. Ah, já que não querem se divertir comigo, eu me divirto sozinho. Pronto, pronto, pronto. Aqui fora de casa, ele não tem controle nenhum mais, tá? Meu bem, como que ele tá conseguindo controlar a nossa casa? Olha, pra falar a verdade, eu não faço ideia, tá? Eu queria entender que história é essa de querer se divertir com ela. Que cara é essa, amor? Corre, 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 corre. Mano, beleza. Eu encontrei um lugar que agora eu acho que eu consegui despistar o Ismael. Mas Vera, cadê a Natália, mano? Amor, amor, você tá por aí? Ai, meu Deus. Eu saí correndo, eu acho que eu devo ter me perdido da Natália. Deixa o Ismael eu tiver ido atrás dela. Eu tenho que achar ela. Eu tenho que achar a Natália agora. Amor, onde você tá? Ai, meu Deus do céu, ele tá ali atrás de mim. Eu preciso me esconder. Tá, onde eu posso me esconder? Onde eu posso... A casinha de boneca, a casinha de boneca. Beleza, eles vão entrar aqui dentro. E fechar essa porta. Deixa eu achar essa janela também. Ai, meu Deus do céu, fecha. Boa. Beleza, galera, eu acho que eu consegui despistar ele. Olha só, as janelas estão fechadas. Deixa eu tentar ver se ele tá por aqui em algum lugar. Eu não tô vendo nada. Deixa eu abrir essa aqui, hein? Ele tava bem ali, gente. Agora, deixa eu ver nessa aqui. Nossa, ela tá meio enterrada. Parece que eu consegui despistar... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o Bramir? Amor, cadê você? Amor? Que isso? Amor, por que você tá correndo? O Ismael, ele tá atrás de mim. Ele tava atrás de mim. Tá, vamos pra casa então. Vamos voltar pra casa. A gente chega em casa e tranca todas as entradas. Vamos, corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Seguinte, o esconde-esconde vai ser assim. A Lívia vai esconder e eu vou procurar ela, entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Noventa e oito, noventa e nove e cem. Prontos ou não, lá vou eu. Pronta no caso, né? Lívia, cadê você? Gente, eu não sei se vai ser muito fácil achar a Lívia não, tá? Porque ela se escondeu muito bem. Lívia! Lívinha, eu vou te encontrar. Onde será que você foi? No banheiro? Ah! Nada. Gente, ela realmente se escondeu muito bem, tá? Lívia! Lívia? Ué? Lívinha? Gente, ela não tá em lugar nenhum. Agora, é sério. Eu tô começando a estranhar isso. Ó, Lívinha, eu não tô brincando mais não, tá? Aparece, você já ganhou. Lívinha, aparece, por favor. É sério, isso não é mais uma brincadeira. O que é isso? A diversão está apenas começando. Encontre o sorriso escondido? Que sorriso? Ai, meu Deus do céu. Será que a Lívia tá lá fora? O quê? O que você quis dizer? Lívinha? Ah, o que é isso? Mano, o brinquedo da Lívia. Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Lívia, por favor. Gente, ela não tá aqui no quintal. Será que, sei lá, será que eu olhei direito na cozinha? Foi o único lugar que eu não olhei de novo. Cadê você? Por favor, apareça de novo. O que é isso? Mano, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Me parece um sorriso. Gente, o que que isso aqui pode ter a ver com isso? A diversão está apenas começando. Encontre o sorriso escondido. Ai, meu Deus do céu. Será que isso tem a ver com o Smiley? Eu preciso ligar pro Brenner. Eu preciso mandar mensagem pro Brenner agora. Rapaziada, é o seguinte. Eu tô aqui agora no quarto do hotel. Porque a gente foi fazer um show aqui em Brasília. Mano, acabei de receber uma mensagem da Natália falando que simplesmente a Lívia sumiu. A Natália tá achando que isso tem a ver com o Smiley, entendeu? Mas eu não sei se tem a ver com o Smiley. Se bem que as coisas que ela falou fizeram muito sentido, mano. Sério, eu não sei o que fazer, rapaziada. Eu não sei o que fazer. Eu tô achando que eu vou pegar um voo agora. Vou voltar, correndo pra Belo Horizonte. Porque não dá, mano. Eu não vou conseguir continuar aqui sabendo que a Lívia não tá em casa lá agora, tá ligado? Não, não, sério. Tá, eu falei pra Natália continuar procurando, fazer alguma coisa por lá. Enquanto isso, eu vou ver se eu aviso aqui o Enaldinho agora também. E ligo também pra, sei lá, ligo pra todo mundo, pra todo mundo ir pra casa. Pra tentar ajudar a Natália a procurar a Lívia, tá ligado? Enfim, eu acho que eu vou fazer isso agora. Galera, é o seguinte. Eu tava conversando ali com o Brenner e aí eu lembrei de uma coisa. Teve um lugar que eu não procurei ainda, gente. Lá em cima. Eu não procurei. Onde fica o sótão e tudo mais. Eu não fui lá pra ver se a Lívia tá por lá, entendeu? Às vezes ela tava achando que esse tempo todo tava brincando, tipo... E eu tava querendo que ela saísse só pra encontrar ela, entendeu? Lívia? Ai, meu Deus do céu. Lívia! Lívia! Gente, ela não tá aqui também. Ai, não é possível. Não é possível que ela não tá aqui também. Lívia? Você tava aqui o tempo todo? Não, mas eu tava aqui o tempo todo. Você não escutou eu te chamando? Ué, eu escutei, mas eu tava brincando de me esconder. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Ainda bem que você tá aqui. Mano, olha isso. Eu tô aqui pronto pra dirigir. E quando olho pra trás, a Natália tá aqui na casa ambulante, né, amor? Sim. Isso que não é uma casa, que tá uma mansão. Exatamente. Então, amor, agora passa aqui pra frente, coloca o cinto e vamos pra onde interessa, né? Que é o lugar onde a gente vai passar a noite de fato. Beleza, rapaziada? Já estamos aqui agora dentro do porta-malas. Na verdade, não é porta-malas, né, amor? A gente tá no carro inteiro, na parte de trás do carro inteiro aqui. Exatamente. Inclusive, olha isso, mano. A gente parou o carro simplesmente perto de uma floresta. Isso aqui não tá dando pra ver, mas é tudo a árvore da floresta. Ou seja, esse aqui é um dos lugares mais bizarros onde a gente já passou a noite, né, amor? É, meu bem. Com certeza esse é. Depois de algumas horas, começamos a ficar com o tédio. Ah, meu bem. Não tem nada pra fazer. Faz alguma coisa. Nossa, pra falar a verdade, eu também tô com muito tédio. Peraí. O que mais que você pegou pra gente se divertir? Eu peguei folha. Ah, legal. Então já sei o que a gente pode fazer. Um de nós vai ter que ir lá fora e fazer uma dancinha no meio da floresta. E mais, tá? Não pode usar lanterna. Meu bem, não. Por favor. Calma, calma. Se você topar, só um de nós vai fazer isso. Só que pra decidir quem vai ser, a gente vai ter que fazer um jogo da velha. E quem perder, compra esse desafio. O que você acha? Ah, tá bom. Vou colocar um X aqui. E eu vou colocar uma bolinha aqui. Mais um X aqui. E eu vou colocar a bolinha aqui. Ha! Ai, ai, ai. Ganhei de novo. Ah, não acredito nisso. Tá vendo? Agora você vai ter que ir lá na floresta. Ah, mano. Pra que que eu dei essa ideia? Tá, deixa eu ir lá então. Vai, meu bem. Para. É sério. Você tá tentando não ir. Eu não tô conseguindo abrir a porta. Meu bem, é sério. Abre logo. É só porque você não tá querendo ir lá sozinho. Não, amor. Eu tô falando sério. Era pra porta tá abrindo. A porta não fica fechada assim sozinha. Eu não tô conseguindo abrir a porta. Pera, vou tentar outra. Ai, ai. Trancada. Sei. Tá, a outra. Amor. Não tá abrindo. Você tá falando sério? Não tá abrindo a porta, amor. Ai, meu Deus. Não tá abrindo a porta. Pera. Eu vou tentar ligar o carro e abrir o teto solar pra gente tentar sair. E aí, amor. Tá dando certo? Amor, não tá ligando o carro, velho. Não tá ligando. Não sei se a bateria acabou. Não sei o que aconteceu. Mas não tá ligando. Não tá querendo ligar. Ai, meu bem. O pior é que a gente deve estar no... Amor, amor, amor. O Ismael. O Ismael tava aqui, meu bem. É sério. O Ismael, amor. Amor, é sério. Eu não tô brincando. Eu vi ali aqui atrás. Ele tava com a máscara e tudo mais. Calma, meu amor. Ele não tá aqui. Entendeu? Não tem ninguém aqui fora. Eu tô olhando todos os lugares e não tem ninguém. A gente tem que tentar sair daqui, entendeu? É porque eu acho que você deve ter ficado meio desesperada. Porque a gente simplesmente tá preso dentro do carro. Também eu quero sair daqui. Tenta ligar o carro de novo. Vai, tenta. Vai, vai, vai. Calma. Deixa eu ver se eu mexo os fios aqui embaixo. Por favor. Aqui embaixo tem os fios que vão se casar. Ligou. Ligou. Ligou o carro. Boa, boa, boa. Passa pra frente, coloca o cinto e vambora. Acabei de chegar aqui na casa do Enaldo, mano. Porque ele simplesmente resolveu postar uma foto minha. Aonde eu fiquei bem bizarro. Então, mano, eu resolvi aproveitar que eu vim hoje gravar na casa dele. E vou tentar encontrar alguma foto dele que ele seja bizarro também. Pra postar no meu Instagram, entendeu? Então eu tô indo lá agora. Só que ele não pode saber que eu tô aqui, né? Eu tenho que ir na calada. E tentar encontrar alguma foto, alguma coisa que seja vergonhosa sobre ele. Tá, vamos abrir aqui. Exatamente como eu esperava. Com ninguém aqui dentro, entendeu? Vou até fechar a porta. Pra ninguém ver que eu tô aqui dentro, né? Beleza. Agora é o seguinte. Eu preciso procurar alguma coisa. Que sei lá, que o Enaldo não queira que ninguém te saiba, tá ligado? Tem aqui... Oh, tem uma caixa do YouTube, mano. O que será que tem dentro dela? Isso aqui pode ser um segredo. Caixa do YouTube não é pra todo mundo que eles enviam, tá ligado? Inclusive eles não mandaram pra mim. Tá, deixa eu ver. Abre aqui e... Não tem nada dentro. Olha, não é fundo falso. Não tem nada dentro. Calma, mano. Como que eu vou achar alguma coisa útil aqui dentro, mano? Ainda tem essa região, né? Só que essa região aqui, mano, ela tem muita coisa. É difícil de encontrar alguma coisa aqui também. Tá, aqui também tem um mini corvette de brinquedo. Tem uma pokebola. Tem essas bolinhas aqui que eu não sei o que significam. Mas são bem bonitas. Olha isso. Ela brilha, mano. Simplesmente brilha. Tá, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Olha, tem uma mochila. Tem alguma... Mano, vocês viram isso? Olha isso, mano. Isso é o que eu tô pensando? Isso aqui é simplesmente uma máscara do Smile. Mano, o que que essa máscara do Smile tá fazendo nas coisas do Enaldo, mano? Peraí, será que o Enaldinho é o Smile? Não, 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 não. Não posso acreditar. Eu não posso acreditar, mano. Mas essa aqui nem é a máscara de verdade. Olha isso. É uma máscara de papel. Pera. Será que a máscara, então, a gente acha que é uma máscara de verdade e tudo mais, mas na verdade é uma máscara de papel? Ou será que o Smile colocou essa máscara de papel nas coisas do Enaldinho pra que eu achasse que o Enaldinho era o Smile? Já entendi. Já entendi. Eu acho que pode ser isso, mano. E se for isso, eu não vou cair nessa estratégia. Não posso cair nessa estratégia. Mas pera. Por que que o Smile faria isso, mano? Colocaria uma máscara do Smile nas coisas do Enaldo? E outra, num lugar totalmente escondido, tá ligado? O Smile não sabia que eu ia vir procurar umas coisas na casa do Enaldo. Ou às vezes sabia, né? Às vezes ele hackeou alguma coisa no meu carro e conseguiu escutar o que eu tava falando, que era o plano de tentar achar alguma coisa na casa do Enaldinho. Mano, sério. Isso tá muito bizarro, véi. Eu recebi uma mensagem no Instagram de um de vocês simplesmente me explicando como que o Smile trabalha. E, amor, ele me falou o seguinte. Que o Smile, ele faz um quarto secreto dentro da casa de um youtuber e começa a dar desafios pros youtubers fazerem. Fazerem outras coisas também, como as coisas que eles fazem com a gente. Ou seja, o que que você conclui? Que você quer me fazer um desafio? Não, amor. Lógico que não. Você não entendeu o início? Ele faz um quarto secreto na casa de youtubers. Então ele tem um quarto secreto aqui? Exatamente. A gente precisa descobrir aonde é o quarto secreto do Smile e aí simplesmente ele vai embora e nunca mais volta. Tá, mas como que a gente vai fazer pra descobrir onde é o quarto secreto dele? Pois é, pra isso eu tenho um plano. Eu até assisti em alguns vídeos nossos onde ele apareceu. Eu fiz uma lista com todos os lugares que a gente viu ele. Inclusive, eu acabei de mandar no seu celular, porque a gente pode se dividir. Eu vou em alguns lugares onde ele apareceu e você vai em outros. O que que você acha? Excelente ideia. Amor, e aí? Você encontrou alguma coisa? Não encontrei nada. Você não encontrou nada aqui também? Olha, não, mas eu acho que eu tenho uma ideia de onde ele pode estar. Como assim? Aonde? Se você não encontrou nada, como você tem uma ideia de onde ele possa estar? É porque eu não encontrei nos lugares que ele apareceu em vídeo. Mas tem um lugar que eu acho que faz todo sentido. Tá, e aonde é esse lugar? Você lembra quando a gente escutava alguns barulhos vindo do sótão que tem no nosso quarto? Ah, lembro, lembro. Pois é, mas e se esses barulhos eram simplesmente o Ismael construindo o quarto secreto? Faz todo sentido, faz todo sentido. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, porque esse é o último lugar, já que a gente não encontrou em lugar nenhum. Tá, a primeira coisa que eu vou precisar pra chegar até o buraco do sótão é de uma escada, mano. Sem essa escada eu não consigo alcançá-la. Coloquei a escada, agora, amor, é hora de subir. Você acha que eu subo? Meu bem, é a última opção que a gente tem. Sabe por quê, amor? Não, realmente, tem muito tempo que a gente não escuta barulho nenhum aqui em cima. Pois é, meu bem. Ou seja, às vezes ele tava construindo, acabou de construir, e agora ele fica aqui em cima fazendo tudo com a gente. Abre isso aqui. Ai, meu Deus. Nossa, tá muito empoeirado. E aí, tem alguma coisa aí? O que foi? Você não vai acreditar. Olha o que tem aqui em cima. Mano, tem um quarto secreto aqui em cima. O quarto secreto do Smile? Não, isso eu não sei. Mas alguém tá ficando aqui em cima. Olha isso, tem um pão já comido aqui, tem um restinho de refrigerante e tem um monitor de computador. Olha isso. Parece que alguém andou utilizando esse computador aqui de alguma forma. Existe um quarto secreto no telhado da nossa casa. Amor, esse quarto secreto só pode ser do Smile. Calma, a gente também não pode sair achando que é do Smile, tá ligado? Até porque não tem nada aqui do Smile, uma máscara, nada, tá ligado? Tem uma caixa d'água ali também, onde ele pode estar usando pra, sei lá, tomar água e lavar as mãos. Mas esse quarto secreto pode ser de outra pessoa também, né? Ah, meu bem, eu não sei não. Eu acho melhor você descer daí, vem. Descer? Eu vou fechar essa tampa aqui de novo. Se não tem ninguém aqui em cima agora, a pessoa não sabe que a gente descobriu que tem o quarto secreto. Então, a gente tá um passo à frente. Um, dois, três, quatro. Eu preciso conseguir encontrar um lugar muito bom pra me esconder. Eu vim aqui pra cozinha. Porque na cozinha tem vários armários. Então, sei lá, às vezes dá pra eu entrar dentro de algum deles, entendeu? Beleza, gente. Eu preciso achar um lugar pra eu me esconder urgente. Eu pensei em entrar dentro desse sofá, mas eu acho que não me cabe lá dentro. Prontos ou não, lá vou eu. Galera, parece que ele já começou a procurar. Cadê vocês? Eu vou achar, tá? Já tô avisando. Gente, eu acho que ele tá entrando aqui agora. Cadê você, hein? É, eu vou te achar. Natália! Eu tenho uma surpresa pra você, parece? É, parece que... Aqui nesse espaço... Entendeu? E se ela tiver feito algum tipo de... Esconderijo aqui dentro! Ah, não... Ah, achei você! Não, também... Ah, aqui debaixo! Não, também, né? Aqui... Não. Ai, meu Deus, eu acho que eles estão olhando todos os armários. Cadê você, Natália? Será que você está... Por aqui! Achei você! Tá, então agora que só falta a Lívia, posso te ajudar a procurar? Eu não sei se isso seria justo, né? Mas... Ah, é só uma brincadeira mesmo? Pode me ajudar. Eu já procurei quase na casa inteira. E o único lugar que eu não procurei foi exatamente aqui, onde eu tava contando, né? Tem muita gente que no esconde esconde, esconde muito perto da pessoa que tá contando, porque é o último lugar onde ela procuraria. Não é o meu caso, tá? Eu vou procurar a Lívia aqui, sim. Lívia, cadê você? Deixa eu ver aqui debaixo. Não, não, não tá aqui. Lívia, cadê você? Deixa eu ver dentro da lareira. Não. Lívia, eu tô te procurando, eu vou te achar, tá? Ah, então você tá atrás da cortina! Não? Deixa eu sentir, deixa eu sentir. É, não, não tá atrás da cortina. É, ela realmente não deve ter se escondido aqui embaixo. Eita! Lívia, você acabou de perder o desafio. Você revelou sua localização. Não tinha acabado a brincadeira. Por que você bateu na porta? Lívia? Alô, quem era? Parece que não tem ninguém. O que é isso? Mano? Quem que deixou essa caixa aqui? Ai, mano, sério. Vou levar essa caixa lá pra dentro. Deixa eu pegar ela aqui. Mano, que estranho. Mano, quem que deixou essa caixa na porta da minha casa? Olha que bizarro. É uma caixa com uma carinha sorrida na tampa. Mano, sério. Olha isso, rapaziada. Olha o que tem. Oi. A Lívia não tá em lugar nenhum. Você encontrou ela? Não, não encontrei ela. Mas sabe o que eu encontrei? A máscara do Smile. Olha isso. Como assim você encontrou? Pois é. Eu acabei de abrir a porta. E olha só o que tinha lá fora. Uma caixa. Uma caixa com um sorriso, mano. Quem deixou isso aqui? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. E eu acho que foi ele, tá? Eu acho que foi ele. Meu bem, o que a gente faz? Vamos parar com essa brincadeira agora de esconde-esconde e encontrar a Lívia. Lívia! Lívia, a brincadeira acabou. Pode aparecer. Acabou a brincadeira, tá? Alguns dias atrás, alguém simplesmente hackeou o nosso webcam, a câmera de nossos celulares e tirou fotos nossas enquanto nos seguia pela cidade. Amor, quem que você acha que pode ter feito isso, véi? Eu não faço a menor ideia, mas pelo visto é algum tipo de hacker, né? Ah, mano. Peraí, e se isso tudo for coisa do Smile? Por que você acha que foi ele do nada? Amor, pensa comigo. O Smile, quando começou, ele começou simplesmente hackeando dispositivos aqui em casa. Ou seja, ele pode estar por trás disso também. Mas você lembra que ele te entregou a máscara como pedido de desculpa em uma caixa? É verdade. Isso é verdade. E isso aconteceu logo depois que a gente descobriu aonde era o esconderijo secreto dele aqui em casa. Só que pensa comigo, depois a gente foi lá e ele tinha simplesmente deixado o quarto secreto dele, né? Ele tinha tirado tudo de lá e tinha ido embora pelo visto. Peraí, amor. E se ele tiver esquecido alguma coisa naquele quarto secreto? É verdade. Ele pode muito bem ter esquecido alguma coisa lá quando tava tirando tudo e levando pra outro lugar. Inclusive, se ele realmente tiver esquecido alguma coisa lá, pode ser uma pista que vai nos dizer simplesmente pra onde ele foi e se ele realmente tem alguma coisa a ver com esse outro hacker que tá invadindo nossas câmeras. Beleza. Eu vou pegar aqui, ó, essa escada pra gente conseguir subir lá de novo. Vamos lá. Vamos pegar essa escada aqui do mesmo jeito daquela outra vez, amor. Mano, tomara que a gente encontre alguma pista secada lá em cima. Meu Deus, meu bem. Toma cuidado. Tá, calma. Segura a escada pra mim. Vamos lá. Caramba. Eu tinha esquecido como é aqui em cima. Beleza. Me dá câmera. É, deixa eu ver aqui em cima. É, meu bem. Aqui, ó, não tem nada, pelo visto. Ele deve ter tirado tudo que tinha aqui dentro. Eita. Pera aí. Caramba. Meu Deus, amor. Olha o que eu encontrei. Que isso? Pera. Acontece. Acontece. Com certeza. Isso é alguma coisa do Smile. Tá, vamos abrir aqui. Tá. Diário secreto. É isso mesmo. Vamos ver o que você tava tramando, Smile. Ó. Meu nome é Smile. Eu uso uma máscara de sorriso assustador e não sou tão legal às vezes. Na verdade, não é legal a maioria das vezes. Entro na casa de vários youtubers e faço eles realizarem desafios pra não perderem o canal. E hoje estive na casa do Brenner Mariano. Olha isso, mano. Aqui mostra que ele simplesmente já tinha até a foto dos youtubers e simplesmente me marcou aqui, ó. Ou seja, mostrando que era eu que ele tava atrás. Hoje instalei câmera na casa toda e estou vigiando todos os seus passos. Mano, aonde que tem câmera? Só se ele colocou câmeras escondidas por aqui, né? Porque eu mesmo só conheço as minhas. Caramba, gente. Olha isso. Isso aqui é uma caixa com os olhos em cima. Ou seja, é aquela mesma caixa que eu recebi na porta da minha casa. Agora encontrei a maneira de entrar na casa do Brenner. A qualquer momento posso aparecer e roubar seu canal. Sério, isso tá muito bizarro, mano. Isso tá muito bizarro. Pra quem tá acompanhando os vídeos, sabe que a gente tá tendo um pequeno problema com um tal de Smile. Mas, mano, até então eu não tinha pensado em fazer uma coisa que eu já fiz outras vezes com outras coisas que eu precisei. E funcionou, tá ligado? Então eu vou tentar fazer isso agora de novo. E é simplesmente perguntar à Alexa pra ver se ela conhece o Smile ou não. Alexa, você tá sabendo das últimas coisas que aconteceram aqui em casa esses últimos dias? Do que você está falando? Você tá sabendo de algum tipo de, sei lá, invasão cibernética que aconteceu aqui em casa? Alguém que invadiu equipamentos eletrônicos, alguma coisa que aconteceu aqui em casa esses últimos dias? Invasão cibernética é coisa de hacker? E até onde eu sei, não teve nenhum ataque de hacker aqui na sua casa nos últimos dias. Não teve? Como não teve? É lógico que teve. Até no carro eu fiquei preso. Tá, tá. Mas tudo bem. Por que você acha que não teve? Por que você acha isso? Porque aquilo foi apenas o começo. Apenas o começo? Tá vendo? Tá vendo que a Alexa sabe de coisa, mano? Não é possível. Isso não é normal. Isso não é normal. O que você tá querendo dizer com isso? Explica melhor. Isso foi apenas o começo. Me explica melhor isso aí. Ele me pediu para avisar. Ele que você fala quem? O Smile? Alguém além dele invadiu seus dispositivos eletrônicos nos últimos dias? Então você sabe do que eu tô falando. Então você sabe de quem eu tô falando. Você tava pagando de boba. Então agora me explica também. Aonde ele tá? Vai, Alexa. Me explica aí aonde o Smile está nesse exato momento. Se você sabe tudo, você vai saber isso também. Você quer mesmo saber? Quero. Quero saber. Eu quero saber onde o Smile tá. Vai, me fala onde o Smile tá. Enviei a localização aproximada no seu celular. Ah, pera. Caramba. Mandou mesmo. Agora, pera aí. Não, deixa eu chamar a Natália. A Natália vai ter que ver isso aqui comigo. Amor. Você não vai acreditar, velho. Você não vai acreditar no que a Alexa acabou de falar e me mostrar. O que aconteceu? Então, sabe o Smile? Ai, meu Deus. O que aconteceu? Não, não. Calma, calma, calma. Ele não apareceu ainda, tá? Como assim? É o seguinte. Eu tava perguntando à Alexa pra ver se ela conhece ele, sabe? Pra ela ver se ela sabe o que tá acontecendo. E ela, pelo visto, sabe o que tá acontecendo, entendeu? Sabe quem é ele, sabe o que aconteceu e me mandou a localização dele aqui no celular. Como assim? A localização do Smile? Exatamente. Ela me mandou a localização dele, amor. E aí, agora, eu não sei se eu vou atrás dele, vou atrás da localização ou se eu não vou. Então, rapaziada, deixa eu botar o like nesse vídeo. Se você quiser que eu realmente vou atrás do Smile. E comenta aí embaixo. Vai nessa localização. Pra eu saber quem que é que eu vou, entendeu? E quem não quiser que eu vou, comenta aí embaixo. Não vai atrás dessa localização, tá? Porque aí eu vou saber quem quer e quem não quer que eu vou. Agora, mano, eu só tenho uma coisa pra falar. Eu preciso descobrir aonde o Smile tá ficando depois que ele saiu do vídeo. Smile tá ficando depois que ele saiu do vídeo.